Onde o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, Deus vai restituir o novo que você perdeu Você pergunta aquela voz que você ouve, cantando-lhe desanimar Você chora e parece que o mundo vai desabar O mar que não chega, a cabeça que não vem Você se pergunta, será que Ele vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, aqui é o seu coração, ele cuida de Deus Não é essa luta, não é essa barra que vai me fazer parar Onde o que está acontecendo está contigo para lhe ajudar Está acertando a sua hora e quem sabe é agora Mesmo que ninguém me peça, Ele sabe onde você está Então não há porquê se preocupar Ele não dorme, Ele não falha, Ele não brinda, Ele não tarda Ele não dorme, o que promete não é um homem pra ti Ele nunca se esquece, se matou Assim, se matou Assim, se matou Assim, se matou Sua cabeça não vai adorar Não dá pra ter E Ele sabe onde é Sua palavra é a própria profissão Confia, confia, confia Confia, 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 meu irmão Tem vitória chegando, confia, meu irmão Meu querido, não confide no que Deus tem pra você O mundo não pode me manter algo Mas não tem o que o Senhor a cumprir Mas com o tempo não existe em provas Se Ele te fez a promessa Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele não dorme, Ele não falha Ele não brinca, Ele não tarda Jesus cumpre, o que promete não é um homem pra mentir Ele nunca se esquece, se matou Assim, se matou Sua promessa não vai adorar O tempo é tempo Ele sabe o dia Sua palavra é a própria profissão Confia, 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 confia Confia, confia, meu irmão Vem embora, senão, amor Depois do seu amor Receba, receba, receba Eu, ela Hoje YOU iria Eu te amo Eu e te witherem Eu te amo Eu e te amo Eu te amo El que eu